Música 18 de ar marca o Lagbaumer. Nesta data, que corresponde ao 33º dia na contagem do Omer, faleceu Rabi Shimon Bariohai, um dos sábios mais importantes da história judaica, aluno de Rabi Akiva e autor do Zohar, a fonte fundamental da Kabbalah. Horas antes de falecer, Rabi Shimon passou os ensinamentos mais profundos da mística judaica aos seus alunos, para que aquela ocasião fosse lembrada como um dia alegre e não de luto por ele e pelo Omer em si, que recorda o falecimento dos alunos de Rabi Akiva. Atualmente em Lagbaumer, muitos costumam ir até Meirón, no norte de Israel, rezar no túmulo do sábio para que Deus atenda os pedidos em seu mérito. Também lá em outros países, são realizados diversos eventos com música, shows, fogueiras e atrações, sendo o mais famoso deles, as Grandes Paradas do Rabi, iniciadas pelo Ureb de Lubavitch, que ocorrem no mundo todo, especialmente em Crown Heights, no Brooklyn, sede do movimento Rabi. Amém, amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acendimento das velas de Shabat. Dia 23 de maio, às 17 horas e 9 minutos. Um tour por Israel Bíblico. Jericó significa perfumado ou derivado da palavra Yareyach, que significa lua em hebraico. É uma antiga cidade bíblica situada às margens do rio Jordão. Jericó está localizado 258 metros abaixo do nível do mar, em um oásis. Acredita-se que seja uma das mais antigas cidades continuamente habitadas do mundo, com evidências de assentamentos datados diante de 9 mil antes da Era Comum. Ela é descrita na Torá como a cidade das Palmeiras e possui abundantes campos ao redor da cidade. Conhecido como o lugar do retorno dos israelitas da escravidão no Egito, liderada por Yoshua, o sucessor de Moshé. Após os israelitas atravessarem o rio Jordão, cercaram a cidade por sete dias e as muralhas foram desmoronadas com a ajuda divina. Então, a cidade foi invadida e totalmente destruída sobre a liderança de Yoshua. A cidade foi invadida e totalmente destruída sobre o rio Jordão. A cidade foi invadida e totalmente destruída sobre o rio Jordão. A cidade foi invadida e totalmente destruída sobre o rio Jordão. Legenda por Sônia Ruberti